Top ofertas Magalu, ofertas imperdíveis. Aproveite! Galaxy A15, 128GB, 89,90 mensais. Smart TV, 43, 4K TCL, 109 por mês. Galaxy A25, 256GB, 159,90 por mês. Lavadora Electrodux, 11kg, 79 mensais. Galaxy S23 Ultra, 256GB, 3.999 à vista. Airfryer molde a 4 litros, 349 à vista. Precisou? Tem no Magalu, tem no Magalu. Aprende o Magalu.